Lá, 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 lá. Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou mortou A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter paz ativa, o nosso destino manda Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante, roda no índio, roda peão O tempo rodou num instante, mas volta... Se entrega por isto, eu não me entrego não Eu não passo a lixo, eu não passo a lixo Se entrega por isto, eu não me entrego não Não me entrego ao terreno, não me entrego ao capitão Eu não me entrego só na norte, só na terra, não Se entrega por isto, eu não me entrego não Eu não me entrego não, eu não sou passarinho pra viver lá na prisão Se entrega por isto, eu não me entrego não Eu não me entrego não, eu não me entrego não Não me entrego ao capitão, eu não me entrego só na norte, não Parabelo na mão Se entrega por isto, eu não me entrego não Se entrega por isto, eu não me entrego não Não me entrego não Mas forte são os poderes do povo Se entrega por isto, eu não me entrego não Não me entrego não Na canção da vitória O suor da vida no calor de mães Como um animal que sabe da floresta É descobrir o sal que está na própria pele É descobrir o doce no lamber das linhas É descobrir o gosto e o sabor da festa Vai o bicho homem, fruto da semente Memória Renascer da própria força Própria luz e fé Entender que tudo é nosso Sempre esteve em glória Somos a semente Somos a semente A atumente e voz Não tenha medo Meu menino bobo Tudo principia Na própria pessoa Vai Com uma criança Que não teme o tempo Amor se fazer É tão prazer Que é como fosse dor Como se for a brincadeira de roda Memória Jogo do trabalho Na dançada de mãos O suor dos pontos Na canção-la Istória O suor dos pontos Da canção-la Istória O suor dos pontos Na canção-la Istória O suor da vida, do calor de mãos Magia Se for a brincadeira de roda Memória Jogo do trabalho, na dança das mãos Magia O suor dos corpos, na canção da...